Fala pessoal, beleza? João Paulo aqui falando E hoje eu vou estar fazendo pra vocês a videoaula da música Cachorro Amigo Gravado pela dupla Irídio e Irineu Eu vou começar pelo solo de introdução Depois eu vou dar alguns detalhes de como eu vou estar tocando a música E por último eu vou estar cantando um pedacinho pra vocês verem como é que fica Então, bora lá pro solo de introdução Vamos lá então Começando com o dedo número 2 no par número 4 Nós vamos tocar uma vez e arrastar da casa número 2 até a casa número 4 Tocando uma vez só aqui com o polegar que seria a dedeira Então, toquei na 2 Arrastei pra 4 Certo? Que seria o 2 barra 4 aí na tabulatura Agora, com o dedo na 4 eu vou tocar uma vez aqui na casa número 4 E vou pegar o 3 embaixo aqui No par número 3 também Então eu vou tocar na número 2 Só com o dedo número 2 Levar pra 4 Montar o 4 e 3 aqui E só tocar uma vez em cada par aqui com a mão direita Deu pra entender? Vai ficar assim Toquei na 2 Levei pra 4 Toquei na 4 E peguei a 3 no baixo aqui No par número 3 Tá bom? Mais uma vez Agora eu vou montar o 6 e o 7 aqui No par 3 e 4 E tocar aqui separado com a mão direita também Que vai ser ali Vai mostrar o 7 e o 6 na tabulatura Mais uma vez E vou voltar no 4 e 3 E tocar também separadinho aqui com a mão direita Então vai ficar desse jeito Bem lento Toquei na 2 Arrastei pra 4 Toquei na 4 em cima Na 3 embaixo Montei o 6 e o 7 aqui com o dedo 1 e 2 Toquei uma cordinha por vez aqui Par 4, par 3 Voltei montando o 3 e 4 aqui com o dedo 1 e 2 E toquei par 4 e par 3 Então vai ficar assim Seguindo agora Com o dedo número 2 Agora nós vamos pegar o par número 5 Vamos tocar também na casa número 2 E vamos levar lá pra 5 Mais uma vez Vamos tocar na 5 E pegar 4 no par número 4 Então vai ser a mesma ideia Só que em cordas diferentes Mais uma vez Toquei na 2 com o dedo número 2 Do par número 5 Levei pra casa número 5 Toquei a número 5 E toquei a número 4 embaixo Que é o par 4 casa 4 com o dedo número 1 Desse jeito Agora com o dedo número 1 Mas vamos pegar a casa número 1 Aqui ó Vou chegar um pouquinho mais perto Pra vocês verem A casa número 1 Toquei Levei pra 2 E agora ó Toquei mais uma vez na 2 aqui E vou pegar o 5 ó Com o dedo número 4 Que seria o dedinho embaixo É um pouquinho difícil Pegar essa posição no início Então a dica que eu dou É não ficar com a palma da mão Encostada no braço Senão fica bem difícil De você montar Então ó Abaixa o polegar Lá pra baixo Aí a palma da mão Vai desencostar do braço E vai ficar mais fácil De vocês montarem essa posição Seria Toquei no 1 No par 5 ó Arrastei pra casa número 2 Toquei na casa número 2 E peguei a 5 aqui Com o dedinho Vai ficar assim ó Vou tá fazendo agora pra vocês O arranjo bem lento Pra vocês verem como é que fica Agora eu vou fazer Pra vocês O arranjo na velocidade Original Pra vocês verem como é que fica Fica assim ó Bom Agora eu vou dar um detalhe Pra vocês De como eu vou tá tocando a música Eu vou utilizar Pra tocar essa música As seguintes formas de acordes ó O Lá maior Eu vou tá fazendo aqui ó Uma pestana na quinta casa Tá bom? Que é representado pela letra A Na cifra aqui O Mi maior Eu vou tá fazendo As cordas soltas Tá bom? Que é representado pela letra E Na cifra E O Ré maior Que é representado pela letra D Eu vou tá fazendo Essa forminha aqui Tá ó Que eu já ensinei Na nossa aula Transpondo tons Mas pra você Que já tem prática De fazer As outras forminhas Que eu ensinei aqui Pode ficar à vontade Pra usar Tá? Nada do que eu falo aqui É uma verdade absoluta Então você pode variar Da maneira que fica mais confortável Pra você tá tocando Tá bom? O que eu passo aqui É somente uma ideia Como vocês podem perceber Na cifra Tem uma coisinha diferente Aqui das outras músicas Que eu já passei pra vocês Eu fiz uma marcaçãozinha Em uma parte da musiquinha amarelinha Aqui ó Numa passagem do Ré pro Mi Ali ó Na segunda linha O que que vai significar isso? Quando a gente chegar Naquele acorde Naquela batida Nós vamos tá batendo Uma vez só pra baixo No lugar de continuar fazendo o ritmo Seria isso aqui ó Uma vez no Ré Uma vez no Mi E depois o Lá maior Volta ao ritmo Que nesse caso aqui É o Cururu Tá bom? Que eu já ensinei Em aulas passadas também Beleza? Então mais uma vez ó Chegou no Ré linha Amarelinho na segunda linha Eu vou tocar uma vez pra baixo Uma vez o Mi pra baixo E Volto no Lá maior Tocando o ritmo normal Tá bom? Então mais uma vez ó Essa batida pra baixo Eu pego com a ponta dos dedos aqui Tá? Então mais uma vez ó Beleza? Então Agora sim vamos lá Eu vou cantar um pedacinho da música Pra vocês verem como é que fica Na fazenda onde nasci Ali mesmo fui criado Na escolinha da fazenda Onde fui matriculado A filha do meu patrão Sentava ali do meu lado Juramos de nos cavar e um do outro ser amado Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado E também aprendido Caso fiquem alguma dúvida Use o campo de comentários aqui embaixo Vai lá e escreve sua dúvida Que assim que possível eu mesmo vou lá e respondo pra cada um de vocês Beleza? Lembrando Lembrando que eu deixo o link Pro material de apoio Na descrição do vídeo do YouTube Aqui embaixo Ou lá no nosso índice No grupo do Facebook Também na descrição do YouTube Eu deixo o link Pra você que se interessa Em participar do nosso grupo Lá no Facebook Então vai lá É só pedir permissão Que eu vou ter o prazer Em aceitar cada um de vocês Tá bom? E pra você que não pega o conteúdo Nessas aulas mais rápidas Que eu coloco aqui Entre em contato comigo Pelo WhatsApp Que eu deixo aqui na tela Que a gente agenda Uma aula particular A gente tira a dúvida dessas músicas E de outras que você esteja aprendendo Tá bom? Então é isso Fiquem todos com Deus E bom estudo